Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, a privatização dessas imagens sem a expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, me avise para que eu remova na edição. Certo? Muito bem. Então, antes de começar... Eu já estou com uma crise alérgica. Fazia tempo que eu não sentia isso, mas vamos lá. Muito bem. Então, deixa eu preparar aqui para ficar o gogol. Agora sim. Então, vamos lá. Então, meus jovens, hoje nós vamos continuar nosso conteúdo de química inorgânica. Hoje nós vamos falar de bastante coisa relativa a esse tipo de material. Nós vamos falar sobre a nomenclatura dos ácidos, das bases e dos sais. Aí, inclui-se também os óxidos, que são compostos iônicos. Vamos falar também sobre as classificações de ácidos e bases. Então, nós vamos tratar hoje de bastante conteúdo, de uma forma, espero eu, de uma forma um tanto quanto interessante. Então, na aula passada, nós dissemos aí, fizemos uma brevíssima história sobre a história da química inorgânica. Falamos sobre a classificação inicial desses compostos e, não somente dos compostos, mas também da química inorgânica como um todo, como hoje nós a conhecemos neste período. E tratamos dos compostos básicos que nós temos na inorgânica, que são as substâncias ácidas, bases básicas, sais e óxidos. Então, nós já vimos todas as implicações químicas desses compostos. E hoje nós vamos ver como é que a gente dá um nome para essas substâncias. Começando com os ácidos, nós vamos começar pela nomenclatura dos hidrácidos, ou seja, dos ácidos que possuem hidrogênio na sua composição. Então, a nomenclatura dos compostos inorgânicos existe para que nós identifiquemos. E assim, identificando o composto químico em função da sua fórmula, ou vice-versa, ou da sua fórmula em função da sua composição química. Então, é uma via de mão dupla. Então, começando pelos ácidos, sabemos que existem os hidrácidos, que são aqueles que não possuem oxigênio na sua composição. Já vem do ácido clorídrico, clorídrico. E os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na sua estrutura. Então, como nós podemos ter a nomenclatura dos hidrácidos? É simplesmente, nós vamos colocar a palavra ácido, mais o nome do elemento, mais o sufixo hídrico. Porque hídrico aqui tem a ver não com água, mas tem a ver com hidrogênio. Então, se nós temos cloro, ácido clorídrico. Se nós temos flúor, ácido flúorídrico. Se nós temos enxofre, nós temos o ácido sulfídrico. E quando nós temos o CN, que é um ânion chamado de cianeto. O cianeto dentro de um ácido, ele é o ácido cianídrico. E assim por diante. Portanto, não é somente o nome do elemento, mas também o nome do ânion, que compõe o ácido. Também vai ter o sufixo hídrico. Certo? Então, para hidrácidos é dessa maneira. E quando nós temos oxiácidos? Então, nós precisamos, no oxiácidos, escrever de duas maneiras. Ou pelo número de oxigênios da sua estrutura. Ou a partir do número de oxidação do elemento central. Então, o que significa dizer número de oxidação? Significa dizer qual vai ser a carga elétrica de um determinado elemento dentro de um composto químico qualquer. Então, o que é que nós temos aqui? Então, nós temos que, pela diferença de eletronegatividade, que nós já vimos no início do semestre, a diferença de eletronegatividade é que dirá para a gente qual vai ser o número de oxidação do elemento central. Então, a gente vai ver a explicação, de fato, do número de oxidação, quando nós tratarmos de equilíbrio de oxirredução. Quando nós tratarmos de substâncias que se oxidam e que se reduzem. Ou seja, que ganham e que perdem elétrons. Mas, por enquanto, vamos... Daqui a pouco eu vou colocar um método para vocês calcularem o número de oxidação. Então, vamos pegar aqui uns par de ácidos. Então, nós temos o par de enxofre, que é o ácido sulfúrico, e o ácido sulfuroso, e o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, vamos, primeiramente, observar qual a diferença entre esses dois ácidos que justifiquem essa nomenclatura. Então, nós temos H2SO4 e H2SO3. Então, nós temos aqui uma diferença de um oxigênio. Então, pela valência do enxofre, a maior quantidade de oxigênios que ele pode ter são quatro. Então, quando o enxofre tem quatro oxigênios dentro do H2SO4, é a quantidade máxima que ele consegue colocar. Então, nós colocamos o sufixo ICO no ácido. Por que? O ICO representa a sua quantidade máxima de átomos, como eu falei, de oxigênio por conta do seu octê. Então, por isso nós chamamos de ácido sulf. O sulf tem a ver com o enxofre e úrico. O ICO, no final, faz referência a esse número de átomos de oxigênio máximos para o enxofre. Pois, como a gente pode perceber, é uma junção de parte do nome do hidrácido, que tem o sulf, que representa o elemento que tem esse ácido, com a adição de ICO para dar sulfúrico. Portanto, a comparação dos oxiácidos, melhor dizendo, a nomenclatura dos oxiácidos a partir do número de oxigênios é sempre comparativa. E aí, então, se nós temos o H2SO4 como sendo o ICO, qual vai ser o nome do ácido com enxofre e oxigênio que tem menos átomos desse elemento? Então, a gente coloca o sufixo OSO, ou seja, ácido sulfuroso. Se o ácido sulfúrico, ICO, se o ácido sulfúrico, ele é colocado como, ele possui 4 oxigênios e, por isso, ele tem o sufixo ICO, quando nós temos 3 oxigênios, nós colocamos o OSO. Então, veja que nós temos aí sempre uma comparação relativa. Então, vai ser uma nomenclatura que vai depender da quantidade de átomos de oxigênio da substância. A mesma coisa a gente pode fazer para o ácido nítrico e para o ácido nitroso. Então, o ácido nítrico, a priori, ele pode formar 2 ácidos. O HNO3, pela valência do nitrogênio, ele pode acomodar até 3 oxigênios na sua composição. E o nitroso é justamente quando nós temos 1 oxigênio a menos em comparação com o ácido nítrico. Então, ácido nítrico, HNO3, ácido nitroso, HNO2. Pergunta do Mahatma, os ácidos ICO, eles são fortes? Não necessariamente a força ácida, ela está associada à quantidade de H⁺ em solução. Então, tem a ver também com se ele pode estar totalmente dissociado ou não. Nós vamos ver isso quando a gente tratar de pH e POH, certo? Mas, a princípio, não necessariamente ácidos terminando com ICO são fortes, tá? Então, continuando. Agora, vamos pensar em outros oxiácidos mais complexos, como aqueles que possuem cloro. Então, o cloro, como ele tem uma valência, tanto quanto complexa, ele permite também que você coloque mais átomos de oxigênio que o próprio enxofre ou qualquer outro tipo de elemento. Então, pelo menos, o cloro, em termos de oxiácidos, pode formar 4 tipos de ácidos diferentes. HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Então, se nós temos uma complexidade tal, por conta dessa, por conta da quantidade de oxigênios que nós temos no ácido, então, essa comparação que nós estamos fazendo de ICO e OSO, ela é muito limitada. E aí que vem o método de nomenclatura utilizando o número de oxidação. Então, quando nós estamos tratando de número de oxidação, como eu falei para vocês, se apresenta a carga que um elemento pode perder ou ganhar. Então, o que significa dizer isso? Nós temos substâncias que têm nox fixo, quer dizer, possui uma carga que não se altera, como é o caso do óxido. Do óxido no oxigênio, tem carga menos 2. Lembra que nós estamos falando do oxigênio que ele tem no número atômico 8? 1s², 2s², 2p, 4. Então, quando ele tem carga 2 menos, sempre quer dizer que ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, 2p, 6. E aí, quando ele está com a valência completa, ele fica com carga menos 2. E por isso que nós falamos que o oxigênio, de forma geral, possui um nox fixo, que é sempre dado por menos 2. Um outro elemento que tem o nox fixo é o hidrogênio. O hidrogênio tem carga fixa mais 1. Por quê? Porque como o hidrogênio, a maioria das vezes, é colocado como cátion, ele não tem elétrons na sua camada de valência. Portanto, ele é uma carga positiva. Também os metais, eles podem ter nox fixos, como por exemplo, os metais alcalinos tem carga mais 1 e alcalino ferrosos tem carga mais 2. Nós temos também nós temos os metais das famílias das famílias 13 que é mais 3 14 que é mais 4 e assim por diante. O limite é na família 14 que nós temos alguns metais que tem nox fixo. Quais são as exceções dos metais de transição como é o caso do ferro? Então, por exemplo, o ferro, nós já vimos, tem ferro 2 e ferro 3. então a gente precisa indicar sempre no metal de transição dependendo do metal de transição a gente precisa indicar qual é a valência ou nox desses elementos. Então, nós temos alguns nox fixos como por exemplo, zinco ou níquel prata que é sempre mais 1 certo? Mas também nós temos cobalto por exemplo cobalto 2 mais ou cobalto 3 mais. Então, todas as vezes que a gente quiser saber se o nosso é fixo ou variável a gente vai consultar a tabela periódica e consultem lá aquela ptable.com porque você consegue ver não somente a descrição isso é eletrônica dos elementos mas também consegue te dar uma estimativa de quais compostos ou quais nímeros de oxidação tem ali. Então, vamos aqui aplicar esse conceito de nímeros de oxidação para determinar a nomenclatura da substância. Então, olha só. Então, nós temos aqui o HClO4. O que é que nós temos aqui no meio no átomo central do elemento? Nós temos o cloro. nós temos oxigênio e nós temos hidrogênio. O negócio furtou. Agora sim. Então, a gente sabe que pela escala de eletrônica atividade Fortaleza o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda. Então, isso aqui é uma ordem decrescente. Ordem decrescente. Então, nós temos aqui a decrescente de eletronegatividade. De eletronegatividade. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o cloro no átomo central ligado a quatro oxigênios. Então, o que a gente já pode supor? Nós já sabemos aqui que nós temos cargas parciais negativas. Então, nós temos aqui cargas parciais positivas sobre o cloro. Se nós sabemos que o nox para o oxigênio como ele já completou o octeto ele fica com menos dois então a gente pode supor o seguinte a gente pode supor que as cargas que a carga de fato é dois menos para cada oxigênio e nós temos faltando quem? O próton que tem carga qual? Mais um. Como a molécula como um todo tem uma carga neutra ou seja, não é nem um cátio nem um ânion mas uma molécula a soma dessas cargas tem que ser igual a zero. Então, qual vai ser a carga do cloro? X que eu vou determinar agora. Então, vai ser menos dois vezes quatro referente aos quatro oxigênios com carga menos dois mais X que é a carga do cloro mais a carga do hidrogênio mais um igual a zero. Então, quanto é que esse valor de X é igual a mais sete. Então, o NOX ou o número de oxidação do cloro para esse ácido ele é mais sete. Isso significa dizer que ele compartilhou sete elétrons com os outros oxigênios. e isso é refletido na sua carga ou número de oxidação. Portanto, para que a molécula esteja neutralizada na sua carga é preciso que o cloro tenha carga mais sete. Nós podemos fazer essa mesma análise para esse ácido que tem três oxigênios. Então, nós estamos fazendo aqui X menos dois menos dois menos dois mais um. Então, nós temos menos dois vezes três oxigênios mais um hidrogênio mais X do cloro é igual a zero porque ela é uma molécula que tem uma carga neutra não é nem um cátion nem um ânion. Então, nós temos que X é igual a mais cinco. A mesma coisa a gente faz para esse caboclo aqui. Menos dois aqui aqui o X eu quero saber o hidrogênio é mais um. então, nós temos menos dois vezes dois mais X mais um igual a zero porque nós estamos tratando de uma molécula e não de um cátion ou de um ânion. E aí, o que é que nós temos? Nós temos menos quatro menos um menos três aí então X é igual a mais três. e finalmente nós temos o ácido com cloro mais simples que ele tem X menos dois mais um então, fica menos dois mais um mais X igual a zero. Então, X é igual a quanto? X é igual a mais um. Então, nós vimos todos os números de oxidação do cloro para os ácidos para os oxiácidos que tem nele e aí então, o que é que nós temos? Eu esqueci de falar como é que se chama, né? Então, veja só nós temos os nox nós temos nox maior para mais sete no cloro e nós temos mais cinco mais três e mais um para os outros oxiácidos. Então, como é que a gente chama esse pessoal? Então, nós temos aqui o ácido que é chamado de per per clórico. Então, quando nós encontramos quando nós encontramos um maior nox possível para o elemento mais uma vez nós estamos tratando que isso nós estamos estudando uma série de ácidos que são semelhantes entre si então, aquele que tiver maior nox o elemento central tiver maior nox é chamado tem um prefixo um sufixo específico per clórico então, o per ele é um prefixo e o i que é o sufixo que a gente já conhece já a nomenclatura de oxigênios que a gente calculou anteriormente. Então, nós temos aqui o clórico então, o cloro no meio é o nome do elemento o elemento do átomo central. Então, como o átomo central é que vai dirigir a carga da substância então, ele vai obviamente ele vai pertencer ele vai estar no nome do ácido então, nós temos o ácido superclórico nós temos o segundo ácido com maior número de oxidação que aí como ele está no segundo colocado ele perde a partícula per então, fica só ácido clórico então, o sufixo ICO ele é para abaixo do perclórico e quando nós temos um ácido abaixo do um ácido abaixo do clórico do ICO nós temos o chamado ácido cloroso então, o sufixo OSO tem a ver com o terceiro maior NOX do cloro dentro dos seus oxiácidos e finalmente quando nós temos na última colocação de NOX desses ácidos nós temos o ácido HIPOCLOROSO então, nós temos esse prefixo HIPO e o sufixo OSO então, HIPOCLOROSO é referente ao ácido cujo ácido central tem um menor NOX então, como a gente pode observar a nomenclatura de oxiácidos ela é relativa ao número de oxidação do elemento central não havendo desta maneira uma maneira padronizada na nomenclatura de uma forma geral a padronização vai ocorrer quando nós temos uma sequência de ácidos do próprio elemento central como é o caso do como é o caso dos oxiácidos do cloro então a gente sempre deve comparar o NOX do átomo central do oxiácido para definir a sua nomenclatura então, vejam que nós mais uma vez nós estamos sempre falando de um mesmo conjunto de átomos então eu vou deixar com vocês depois um material que eu achei bem interessante da Federal de Minas Gerais que mostra a classificação da nomenclatura de ácidos base-sais nós também nós nos baseamos para fazer essa aula então é um material bem interessante fica aí à disposição de vocês quando acabar a aula certo? então não fiquem só focados nos livros textos vocês também tem alguns materiais mais específicos que você encontra facilmente nas internets tá? então, jovens até aqui dúvidas perguntas alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade já vão ir perdoando aí o as fungadas e tossidas no meio da aula porque utilizei aqui um desodorante que está me dando aqui umas crises alérgicas mas perdoe o titio alguma coisa que vocês gostariam de falar? beleza vocês sabem né gente se vocês tiveram alguma coisa para perguntar fique à vontade para me interromper a qualquer momento vocês sabem que com nós tudo é tete a tete né então continuando nós já vimos a nomenclatura dos ácidos vamos ver agora a nomenclatura de bases né como as bases em geral possuem metais em sua composição naturalmente colocamos o nome do metal junto a a esse termo aqui hidróxido D por quê? como a base é caracterizada pela presença da hidroxila então nada mais justo a gente falar hidróxido de metal não hidroxila de metal né porque a hidroxila faz referência ao OH menos em solução então qual o jeito mais fácil? hidróxido de sódio hidróxido de cálcio hidróxido de magnésio e se nós tivermos metais que tem um NOX fixo como é o caso dos elementos das famílias 1, 2, 3 e 14 então os metais dessas famílias tem NOX fixo nós já vimos metais alcalinos mais 1 alcalinos terrosos mais 2 família do boro mais 3 e família do carbono mais 4 então os metais que estão dentro dessas famílias tem NOX fixo mas outros metais como os elementos de transição eles tem NOX variados que pode variar de 2 a 3 ou de 1 para 2 e assim por diante não é uma regra mas depende da distribuição eletrônica do elemento então a gente sempre vai indicar a nomenclatura das bases em que nós temos metais de transição a gente vai utilizar a regra semelhante aos oxiácidos só que a gente vai representar aqui qual vai ser o número de oxidação ou a carga elétrica do metal quando a gente representar a nomenclatura dessa substância então ou a gente pode fazer isso representando explicitamente a carga como é o caso da utilização de números romanos então nós temos aqui FeOH2 e FeOH3 o ferro aqui ele é 2 mais o ferro aqui ele é 3 mais porque a valência está representada aqui como nós já vimos nas aulas anteriores então esse númerozinho aqui corresponde à carga do metal então o que é que nós temos? ferro 2 e ferro 3 então hidróxido de ferro 2 e a gente apresenta a carga em números romanos e hidróxido de ferro 3 para o FeOH3 então simples fácil eu acho que na minha época de estudante eu achava melhor isso do que ficar lembrando das outras nomenclaturas então essa aí é a nomenclatura explícita do NOX então quando nós temos a nomenclatura implícita aí nós utilizamos o ICO e o OSO o ICO para o maior número de oxidação para o menor número de oxidação e o OSO para o para o menor desculpa olha como eu estou confundindo então o menor número de oxidação é o OSO e o maior número de oxidação é o ICO então hidróxido ferroso é o hidróxido de ferro 2 mais e o férrico é o 3 mais tá então qualquer uma das formas que você utilizar está correta apenas lembre-se de você padronizar na sua na produção desse documento quer seja um artigo quer seja exercício quer seja trabalho quer seja aonde você estiver certo então padronize padrão é vida qual é a exceção que nós temos na nomenclatura de base é o par amônia hidróxido de amônio a amônia NH3 é uma molequinha interessante porque apesar dela ter hidrogênio na sua composição ela não é um ácido mas sim comportamento de base pois que pois que o nitrogênio na amônia ele tem um par de elétrons não ligante e isso faz o que faz que na presença da água na presença da água ocorra o que o par de elétrons da molécula da molécula de amônia que está sobre o nitrogênio vai interagir com o próprio da água e o par de elétrons da ligação OH é puxado pelo oxigênio e aí o que acontece nós temos aí a formação de amônia perdão amoniou com O com OH- então por isso que a amônia tem um comportamento alcalino em solução porque ela libera OH- apesar de não ter oxigênio na sua estrutura então essa aqui é a molécula de amônia e aqui a molécula de na verdade o cátion amônio porém o composto NH4OH é um composto que é instável certo o que significa dizer isso um composto instável quer dizer que ele não existe exatamente nessa nessa formulação em solução então na verdade hoje em dia já se sabe que nós temos que nós temos de fato é isso aqui é a amônia aquosa porque a amônia de qualquer maneira vai interagir com a água sofrendo hidrólise e essa hidrólise que nós temos aqui vai gerar OH- a solução que aí eleva um pouquinho aí o pH da solução não se preocupe que a gente vai falar mais detalhadamente sobre o pH e o pH mais pra frente tá então se o pH aumenta nós estamos deixando meio mais acalim se estamos diminuindo o pH nós estamos deixando meio mais ácido portanto quando nós tratamos do hidróxido de amônia na verdade não é essa espécie aqui formada mas sim uma solução aquosa de amônia amônia per si é um gás é um vapor e você consegue condicioná-la dentro do recipiente com água e aí você tem uma solução aquosa de amônia tá então a exceção na nomenclatura além da exceção do comportamento químico de ácido base é justamente amônia e o hidróxido de amônia certo nós vamos ver também que essa nomenclatura ela está ligada ela está associada justamente à teoria ácido base de de Bronsted-Lowry que tem a ver não com H mais ou H menos de ácidos ou bases em água mas uma situação muito mais ampliada então se nós já sabemos que que os sais são compostos oriundos de reações químicas entre ácidos e bases qual vai ser o nome do sal formado vai depender de qual ácido foi originado e também de qual base foi originada então nós vamos pegar aquelas nomenclaturas que nós vimos dos ácidos dos hidrácidos e dos oxiácidos e com as bases e juntar e fazer o nome do sal então essa nomenclatura tem que ser vista caso a caso então o primeiro caso que nós temos é justamente quando nós temos um ácido e uma base por exemplo um hidrácido e um oxiácido então o sal poderá ser produzido evidentemente pelos hidrácidos ácidos e oxiácidos então qual é primeiramente a primeira forma de nomenclatura desses sais a gente vai pegar o nome do ânion do ácido colocar a partícula de o nome do cátion da base então por exemplo cloreto de sódio o ânion que vem do ácido clorídrico é o cátion que vem do nossa vou ler tudo agora então o ânion o ânion cloreto vem do ácido clorídrico e o cátion vem do hidróxido de sódio que é o sódio em A+. então o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio vem com NaCl que é o cloreto de sódio e água então nós vimos aí que nós temos a nomenclatura Ico Eto que é a relação do ânion que vem do ácido nós vamos ver isso daqui a pouquinho também tem a ver com a estrutura da substância mas de forma geral a gente fala que o nome do ânion do ácido vai estar associado ao cátion da base então isso acontece quando nós temos um sal metálico com carga com carga fixa como é o caso do sódio e quando nós tivermos e quando nós tivermos um cátion de uma base que é de um metal de transição é o caso do hidróxido de ferro então qual é o sal utilizado de uma forma medicamentosa é o sulfato ferroso que ele é utilizado como complemento para pessoas que sofrem de deficiência de ferro no sangue a gente já sabe que a hemoglobina dentro da nossa parte sólida do sangue ele é a ele é justamente a molécula melhor dizendo a célula responsável pelo carreamento do oxigênio da nossa expiração até dentro dos nossos pulmões e aí quando a pessoa sofre por exemplo de anemia ou até mesmo de outras doenças como é o caso de anemia plástica ou seja você tem um defeito genético que você não consegue sintetizar corretamente em massas as hemácias são as hemácias falciformes e tem tantas outras doenças relativas relacionadas a isso então qualquer doença relativa a deficiência de ferro no sangue utiliza-se sulfato ferroso para criança tomar uma dose quando é criança já tomei muito esse negócio quando eu sofri de anemia quando eu era mais novo deu um sabor maravilhoso então como é que é feito industrialmente o sulfato ferroso ele é uma reação de um ácido o ácido sulfúrico com o hidróxido de ferro 2 que tem um grau de pureza específico farmacêutico e que a garantia da produção de hidróxido de ferro não vai conter nenhuma pureza tóxica a nós e quando nós temos reação ácido-base temos o que? sal e água qual sal formados? sulfato de ferro 2 porque o cátion aqui tem carga mais 2 e o sulfato também tem carga menos 2 então proporção 1 para 1 também nós temos o hipoclorito de sódio que é justamente que é justamente o produto principal utilizado para fazer a desinfecção de ambientes utilizando cloro então o que acontece nós temos o ácido hipocloroso está aqui o ácido ácido hipocloroso com o hidróxido de sódio ácido com base forma sal e água e aqui nós temos o hipoclorito de sódio mas o que dá de fato ao comportamento bactericida do hipoclorito de sódio é que ele sofre uma reação chamada de desproporcionamento então como o hipoclorito é uma molécula que ela é extremamente sensível extremamente instável ela forma o que? ela forma gás cloro e também forma gás oxigênio e aí ele acaba se oxidando perde elétrons e aí o que é que nós temos justamente o cloro e o oxigênio que combinados formam então o caráter o caráter antisséptico da água sanitária tá então o hipoclorito de sódio de forma industrial dentro da indústria de cloro álcool que nós já falamos lá no comecinho do semestre tem a ver com isso daí tá um outro exemplo dentro da exceção né que é a amônia é o cloreto de amônia então o cloreto de amônia é um sal que é um sal extremamente versátil é uma substância química extremamente versátil que está presente aí na maioria dos compostos que nós consumimos desde medicamentos até mesmo em produtos da construção civil então o cloreto de amônia ele surge de onde justamente na presença de amônia com ácido clorídrico para formar cloreto de amônia então o cloreto de amônia vem de uma reação ácido base apesar de por definição amônia não ser uma base certo porque não possui metal mas tem comportamento de base certo mais uma exceção é que nós temos o hidreto então o que é um hidreto é uma substância oriunda do hidrogênio que ele vai receber um elétron de um elemento que é menos negativo que ele então como se trata de uma ligação iônica afinal de contas nós temos o hidreto que ele é um ânion no metal então frente ao metal ele forma um composto iônico como é o caso do hidreto de hidrogênio então quando a gente passa uma corrente de gás uma corrente de gás de hidrogênio junto com o sódio que vai ocorrer uma reação química porque o sódio ele é mais ele é menos eletronegativo que o hidrogênio e ele acaba o hidrogênio capturando esse elétron do sódio e ele forma um composto iônico sólido que é o hidreto de sódio certo então como é que a gente pode resumir a nomenclatura dos sais a partir dos ácidos e das bases então como nós já vimos para os hidrácidos como é o caso do cloro nós temos cloro hídrico então o ácido cloro hídrico qual vai ser o óleo formado a partir do ácido cloro hídrico é o cloreto se for com flúor é o ácido flúor hídrico que forma o íon floreto se for o iodo é o ácido iodídrico e o ânion iodeto continuando com o cloro se nós temos o ácido per clórico vai formar vai formar o ânion per clorato se formar com iodo é o periódico ácido periódico e o periodato o flúor como não tem orbitais na sua estrutura não tem o ácido perflúrico nem o perflorato porque a estrutura química não permite a expansão do octeto na sua valência então continuando abaixo do do per clórico nós temos o clórico que vai formar o ânion clorato em seguida nós temos o ácido cloroso que forma o o ânion clorito e o ácido hipocloroso forma o hipoclorito então essa é a nomenclatura para hidrácidos e essa é a nomenclatura para oxi ácidos e quando nós temos oxi ácidos de cima para baixo nós temos um ox decrescente então essa essa é a forma que a gente tem para determinar a nomenclatura dos oxi ácidos como vocês viram a estrutura química desses compostos é completamente diferente entre si não somente pelo NOX mas também pela sua geometria molecular que é completamente diferente e também as suas reações químicas frente aos compostos também são completamente diferentes certo até aqui meus jovens dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui se vocês tem alguma dúvida por favor faz aí para nós tudo bem mais uma vez vocês já sabem se vocês precisarem perguntar alguma coisa me interrompam a qualquer momento tá então continuando sobre os óxidos a nomenclatura dos óxidos é semelhante à nomenclatura das bases exceto por ser o óxido que é o O2- então não tem muito segredo como os óxidos podem estar ligados a metais e não metais a regra vai diferir um tanto nós vamos ver isso daqui a pouquinho em tratante de metais a nomenclatura segue dos números de oxidação quando são fixos ou variáveis ou seja se for metal com óxido fixo é o nome do metal sem qualquer outra adição se for com metal de transição e que esse metal de transição possua nóxidos diferentes você pode colocar ou em números romanos ou utilizando os oíquos então por exemplo temos óxido de sódio Na2O é um óxido fixo então óxido de sódio agora para o ferro óxido ferroso nox mais 2 pode ser também óxido de ferro 2 em números romanos e óxido ferro que tem o nox mais 3 do ferro por conta da sua carga C mais 3 óxido férrico a gente consegue identificar a carga mais 3 porque está aquele aqui no oxigênio que ele corresponde à carga do cátion e o óxido é mais 2 porque menos 2 aliás porque o índice que multiplica o ferro corresponde ao seu a carga do óxido aqui também nosso de ferro é a mesmíssima coisa então essa é a nomenclatura para metais e para não metais a gente vai contar o número de oxigênios e o átomo central então nós temos CO2 é o dióxido de carbono SO3 trióxido de enxofre N2O só tem oxigênio é o óxido de nitrogênio CO monóxido de um óxido de carbono ou seja monóxido de carbono e assim por diante quais são as exceções para a nomenclatura dos óxidos dos óxidos é justamente pela presença de ânions peróxido e o superóxido de onde vem o peróxido né o peróxido é uma estrutura química que a gente vai comparar agora com a água então aqui está a água e a chamada água deionizada então o que a gente tem aqui de diferente das moléculas de água normal e da água deionizada água oxigenada água oxigenada em comparação com a água água comum ela tem um oxigênio a mais mas de onde vem esse oxigênio a mais vem justamente do peróxido né que tem esse tem essa estrutura química né então o peróxido é uma estrutura que é altamente instável porque nós temos o oxigênio que ele é altamente negativo e ele possui uma alta densidade eletrônica porque ele é um ânion então você tem muita carga negativa negativa sobre ele você tem muitos elétrons ali orbitando na região da ligação oxigênio a oxigênio e o peróxido não consegue dissipar essa carga então ele acaba tendo uma alta reação como é o caso da oxigenada formando H2O mais meio mol de oxigênio então olha que interessante nós temos uma enzima que esqueci o nome da enzima agora mas imagina que você tem esse cortado um corte superficial aí você joga um pouquinho de agroxigenado sei lá 10 volumes sobre a ferida né começa a borbulhar então o que é aquele brabui que a gente vê no corte nada mais é da enzima lembrei da enzima catalase né a enzima catalase é um complexo proteico gigantesco que é específico para atuar em uma única reação e com essa reação a decomposição do peróxido de oxigênio em oxigênio então quando nós temos aquele aquele borbulhamento sobre a ferida é porque está formando oxigênio e o oxigênio aqui vai fazer o que? ele vai ser o nosso desinfetante então as bactérias que não são que elas são chamadas de anaeróbias ou seja aquelas que não utilizam oxigênio no seu metabolismo elas vão morrer na presença de oxigênio simplesmente nós matamos esses micro-organismos sufocados porque o oxigênio aqui ele vai servir como antisséptico e o oxigênio não participa no metabolismo desses micro-organismos por outro lado você pode utilizar também o peróxido de hidrogênio em outras formas com uma forma mais pastosa com uma coisa mais viscosa você fazer o descolorimento do seu cabelo então cabe a descolorir daquele louro aquele louro pivete que o pessoal brinca o pessoal brinca por aí nada mais é do que jogar o peróxido de hidrogênio no seu cabelo mas só que não exatamente numa forma líquida para que você tenha uma maior área de contato do peróxido com o cabelo você utiliza outras formas como forma de creme ou como forma de líquidos normalmente mais viscosa do que o próprio do que a própria oxigenata que a gente está habituada a ver então como a cor do nosso cabelo está relacionada aos corões que nós geramos naturalmente o oxigênio vai lá e começa a degradar a molécula porque o oxigênio ele induz a molécula a se oxidar então por um lado nós temos a utilização do peróxido de hidrogênio como um desinfetante importantíssimo na nossa sepsia por outro lado nós podemos utilizar como escolhidor de cabelo então vejam bem a diferença a simples adição de um átomo de oxigênio praticamente mudou a química da molécula de água a água tornou-se uma molécula que é estável a temperatura ambiente na água oxigenada que naturalmente vai gerando gás oxigênio ao longo do tempo certo? então essa é uma das aplicações interessantes do peróxido de hidrogênio agora vamos falar sobre o superóxido o superóxido ele é uma espécie química extremamente reativa agora como isso ocorre? falando agora de um pouco da bioquímica do nosso organismo do metabolismo animal os processos metabólicos do nosso organismo faz surgir compostos químicos que são muito reativos e que possuem oxigênio na sua composição nós chamamos esse tipo de substância de espécie reativa de oxigênio RO e essas espécies reativas de oxigênio junto com as espécies reativas de enxofre e nitrogênio elas fazem parte de um conjunto de moléculas que nós chamamos de radicais livres e a forma que o corpo ou o sistema metabólico sofre para realizar para produzir essa substância é chamada de estresse oxidativo porque frente a algum estímulo externo que possa ser que possa ser percebido pela célula ela naturalmente por conta dessa pressão ela acaba por gerar compostos que são muito reativos e qual é a ideia disso se a molécula pensasse ela pensaria assim de forma se existe algo me agredindo então significa dizer que eu preciso me defender então tome aqui algumas substâncias que sejam muito reativas e possam te matar muito rapidamente então é isso que é a lógica do mecanismo do estresse oxidativo que é justamente a formação de RO então quando nós temos estresse oxidativo celular nós temos isso que ocorre naturalmente no nosso organismo frente a patógenos que por exemplo mais uma vez não tem como falar dela né quando nós temos a covid uma covid de fato é uma doença que inicia pela respiração mas de fato ela tem um desencadeamento de um estresse oxidativo violentíssimo em que você tem a perda funcional dos rins do coração e até mesmo dos neurônios então você tem um descompasso energético tão violento que é a consequência da multiplicação das células né dentro das nossas células do Sars-CoV-2 né então essas lesões podem ser causadas ou pelo antígeno ou até mesmo por um erro de replicação de células que gera o câncer ou neoplasia né então esse estresse oxidativo pode ser induzido ou por patógenos ou por substâncias químicas são substâncias que podem ser altamente reativas né então nós temos aí uma via de mão dupla um via organismos outro via compostos químicos então nós temos enzimas não somente enzimas nós temos um mecanismo super complexo para que haja a degradação desse composto reativo de oxigênio como é o caso da enzima chamada superóxido desmutase então formando-se esse esse composto né que é a superóxido desmutase como é uma espécie reativa de oxigênio e como pode-se podemos ter um problema de lesionamento das células causado pela sua altíssima reatividade essa enzima que vocês estão vendo aí lá direito do slide ele vai converter o superóxido né que é o O2- que é um radical livre né ele tem número ímpar de elétrons então a superóxido ela vai ser convertida por essa enzima da superóxido desmutase em peróxido de hidrogênio e gás oxigênio porque se nós temos substância que é altamente tóxica ao organismo que é o caso da superóxido o que é melhor mantê-la circulando no nosso organismo ou converter em substâncias menos perigosas né e é justamente o caso então a superóxido desmutase ela converte a superóxido tem peróxido de hidrogênio e gás oxigênio oxigênio de qualquer maneira vai ser absorvido no nosso metabolismo para nosso processo de respiração celular e o peróxido de hidrogênio ele também acaba entrando em outros processos de metabolismo celular gerando água e oxigênio como nós já vimos na reação anterior então é muito mais aproveitável o peróxido de hidrogênio e o gás oxigênio do que a própria superóxido desmutase além de ela ser extremamente reativa ela é muito perigosa para o nosso metabolismo certo então meus jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade quanto isso vou só dar uma pausa rapidinho na gravação agora já corrigido até aqui dúvidas perguntas questionamentos tudo bem aqui bom jovem você já sabe vocês não precisam sofrer sozinhos então se vocês precisarem perguntar interrompê-la ou qualquer coisa vocês podem falar ou podem mandar aí no chat que eu estou de olho aqui com o celular com o chat aberto então qualquer coisa vocês precisarem por favor não se reprimam tá muito bem agora que nós já falamos sobre a nomenclatura de sais e bases e tudo mais vamos falar sobre a classificação dos astros e bases e aqui respondendo ao nosso jovem uma rátima então nós vamos ver agora a primeira classificação de ácido básico que nós temos que é a de arremios então a primeira classificação sistemática de ácidos e bases veio desse caboclo aqui Svante Augusta arremios que ele utilizou medidas de condutividade elétrica ou seja qual seria a capacidade de compostos inorgânicos em solução aquosa de transmitir eletricidade e estudando isso ele determinou que existe uma relação entre condutividade e força ácida ou força básica então que ele concluiu assim como compostos sólidos como metais e não metais podem ou não conduzir eletricidade soluções aquosas podem ou não conduzir eletricidade então nós temos metais que são os condutores por excelência e temos também não metais que tem condução elétrica que são chamados de semicondutores ou então os polímeros condutores e assim por diante então assim como sólidos podem ou não conduzir eletricidade nós temos também líquidos que podem ou não conduzir eletricidade então ele classificou a força ácida base dessas substâncias a partir da sua condutividade elétrica então o que é um ácido para rêmeos é um ácido que é uma substância que em meio exclusivamente aquoso libera como único íon distinto ou seja único íon diferente em solução o próton então o ácido é aquela substância que em meio exclusivamente aquoso libera H+, em solução enquanto que as bases são substâncias que em meio exclusivamente aquoso aquoso libera como único íon distinto o íon hidróxido ou seja um íon diferente da água é o íon hidróxido então em termos de força ácido base quanto maior for a quantividade elétrica dessas substâncias maior será a sua força ácido base o que você determina em função como você determina portanto a força ácida ou básica de alguma dessas duas substâncias você dá pelo chamado grau de ionização então o grau de ionização é a concentração do ácido ou da base em solução dividido pela concentração do ácido ou base em questão multiplicado por 100 então o valor percentual qual é a regra geral se uma substância ácido base ou até mesmo sais óxidos ou substâncias inorgânicas tiveram um grau de ionização acima de 50% você considera isso como um eletrólito ou uma substância forte ou seja ácido forte base forte um sal com alta dissociação e assim por diante recife é verdadeiro se for menor que 50% você tem ou base fraca ácido fraco um sal que não se dissolve totalmente e assim por diante então mais uma vez se alfa maior que 50% nós temos aí um ácido ou base forte se alfa menor que 50% nós temos ácido ou base fortes fortes não fracas certo então essa regra geral como é que então a gente consegue observar direitinho essa ideia de arranjos vamos ver neste vídeo que eu achei bem interessante vamos aqui aqui então deixa eu instante enquanto o computador carrega aqui o vídeo o vídeo paciência muito bem, então o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos aqui um experimento relativamente simples que mostra uma pessoa conectando uma cuba com água com uma lâmpada junto com a força elétrica que vem da tomada. Então está aí a lâmpada, uma lâmpada de sódio comum, aquelas lâmpadas de iluminação pública que tem um vaporzinho de sódio dentro, que é a coisa que dá aquela cor amarelada, e aprontando aí o sistema. Então costumava dizer crianças não tentam se ficarem, então assim levar um choque para vocês ficarem aí com uma dorzinha aí por algumas semanas com fogo. Então ele colocou água daionizada, ou seja, uma água que não possui nenhum eletrólito em solução, é somente água molecular, e aí o caboclo vai adotar uma coisinha de sal. acho que é sal de cozinha mesmo, então olha só o que acontece. Então nós temos aí a lâmpada se iluminando. Por que que isso acontece? Porque nós temos a condução da eletricidade por dentro da molécula. E olha só que interessante. À medida que ele vai dissolvendo o sal na água, a lâmpada vai ficando cada vez mais brilhante. O que significa dizer? O que significa dizer, portanto, que quanto mais sal a gente for dissolvendo e ele estiver mais disponível em água, maior vai ser a continuidade elétrica. Mas é claro que isso tem um limite. para vocês estudarem fisicofilíneo por B, olha só que massa. Então nós temos aí um arco elétrico. Nós temos aí um arco elétrico. Espera aí, deixa eu tirar esse barulho. Nós temos um arco elétrico. porque nós temos aí uma diferença de potencial. A tensão é grande. Nós estamos falando aqui de uma tensão de... Eu acho que é corrente alternada. Talvez sejam 220 volts. Então já é uma tensão mais do que suficiente para acontecer. Deixa eu só responder aqui a Joves. Estamos aí, é claro, Joves. Claro que vocês podem falar. Então, como eu falei para vocês, quanto mais dissolvido tiver o sal, mais condutor ele será. É óbvio que vai ter o limite. Não foi para vocês lá na Fisioquímica B. Vocês vão estudar uma coisa chamada condutividade iônica e lei de Kaorashi, que determina exatamente a relação da condutividade molar com a concentração, certo? Então, outras coisas interessantes aqui que a gente pode observar a partir desse vídeo. Então, quando começa o experimento, a gente já observa aqui no canto esquerdo, aqui um dos eletrodos, né? Então, a gente observa umas bolinhas saindo, né? Não sei se dá para ver, mas tem umas bolinhas aqui saindo dos pregos, né? Então, nós estamos também fazendo simultaneamente aqui a eletrólise da água. Ou seja, nós estamos utilizando energia elétrica para separar oxigênio e hidrogênio da água, né? Que é um ramo da eletroquímica que estuda substâncias para separar essa água que nós chamamos de eletrocatálise, né? Que é uma área, assim, interessante. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, aqui nós temos hidrogênio e oxigênio sendo formados. E após a adição do sal, né? A gente percebeu não somente o aumento da contividade, mas também, ó, a gente percebe que as bolinhas, as bolhas vão aumentando. Então, o que significa dizer isso? Nós estamos aqui vendo reações de formação de oxigênio e de hidrogênio. E provavelmente essas barrinhas, né, que estão dentro da cuba, elas são barrinhas de aço. E se é aço, tem ferro, né? Então, a composição majoritária do aço é ferro. E aí o oxigênio em contato, né, com o ferro e também com o cloreto, né, que ele é um antiramente corrosivo, vai formar cloreto férrico, né? E aí o que vai acontecer é a oxidação do ferro. E aí nós temos o cloreto de ferro dissolvido em solução que fica amarelado, né? Então, nós estamos vendo aí, de fato, a corrosão do eletrodo, né? Ou seja, corrosão da barrinha de ferro. Então, as bolhas se intensificaram porque nós aumentamos a condutividade elétrica dentro da solução, né? Então, se aumenta a condutividade, aumenta a velocidade de reação química associada a esse evento. E aí nós temos essa cor linda de uma manchelar que é a lâmpada funcionando a pleno vapor, né? Então, vocês viram aí os arcos, né? Então, os arcos elétricos sendo formados aí na interface do ar com a água. E aí... Olha que doideira! E aí a temperatura vai se elevando e aí você começa a soldar, né? Praticamente afundir o ferro, né? Porque a temperatura é tal... Olha só! Quando você tira o braguete da cuba de água, ele corta o circuito, ou seja, ele abre o circuito. Mas quando você vai aproximando, perceba que quando ele vai formando... Quando vai formando esse ar, você vê que a lâmpada fica cada vez mais fraca. Isso significa que parte da energia que era para ligar a lâmpada está sendo utilizada para formar esse arco. Por isso que nós temos essa lâmpada com intensidade mais fraca. Então, o caboclo está brincando aí à vontade com esse negócio aí. Mas é um experimento super simples, mas que ao mesmo tempo é importantíssimo para exemplificar como que a Rinhos pensou nisso, né? Então, é um vídeo muito legal e que reflete bem o que a gente precisa entender nesse conceito, tá? Então, voltemos... Aí! Então, voltemos aqui... Cadê você? Pronto! Então, jovens, até aqui... Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de saber, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, meus jovens, então qualquer coisa chama aqui no chat ou dê um alô aí no microfone. Então, continuando... Como vocês já puderam perceber, a limitação da teoria de Arrhenio se dá justamente pela premissa rigorosa do meu aquoso. Ou seja, ácido e base de Arrhenio só funciona em água. Não só em água, mas também para substâncias que são solúveis em água. Por outro lado, nós temos substâncias, e nós já vimos isso na classificação de ácidos e bases, em que nós temos substâncias que têm comportamento ácido-base, mas não são exatamente ácidos ou bases, no conceito mais rigoroso que nós tivemos no começo da nossa aula, como é o caso de óxido de carbono, que é uma espécie de óxido ácido, e de amônia, que é uma espécie de base. Então, frente a esse detalhe, a teoria de Arrhenios, pela teoria de Arrhenios, melhor dizendo, nem o dióxido de carbono, que tem comportamento ácido, e a amônia, que tem comportamento básico, poderiam ser classificados como ácidos ou bases. Então, ampliou-se a teoria de Arrhenios, e é justamente o que trouxe esses dois cientistas, na verdade, eram dois químicos, um era britânico, o outro era norueguês, Bronsted e Lowry. Então, a teoria ácido-base de Arrhenios era limitada por esses motivos, porque considerava soluções aquosas, e não se tinha ideia do que era o átomo à época, nós estamos falando aí da metade do século 19. Então, está aqui, esse é o Bronsted, e esse é o Lowry. Então, foram esses dois caboclinhos que fizeram a teoria ácido-base diferente, de uma forma mais expandida do Arrhenios. Então, do que se trata a teoria de Bronsted-Lowry? A força ácida é uma força relativa à disponibilidade de prótons e de hidroxilas. Ou seja, qualquer substância contendo esses íons é capaz de se ionizar sem solução. E lembre-se que nós estamos falando de solução de uma forma extremamente ampla, que não necessariamente nós temos em água, nós temos o que nós chamamos de propólise. Então, certos solventes entram em equilíbrio consigo próprios, formando cátios e ânions a partir das suas moléculas iniciais. Aí, o que acontece? Se nós temos em solução, e não necessariamente uma solução aquosa, pode ser uma substância que não seja água necessariamente, essa disponibilidade está associada a um ácido ou uma base. Então, quando nós temos um ácido ou uma base entre si, elas formam um par ácido-base também. Portanto, nós chamamos esse par de par conjugado. Então, o que significa dizer? Que se um ácido for fraco, ele pode gerar uma base que seja relativamente mais forte que o ácido gerado e vice-versa. Quando nós temos isso, nós temos um par conjugado ácido-base. Por exemplo, nós temos o ácido acético e ácido. O ácido acético, está aí a carinha dele, apesar de estar um pouco borrado, mas acho que dá para entender. O ácido acético, ele tem essa estrutura aqui. Então, a molécula, o ponto da molécula que está destacada aí é o hidrogênio. Então, deixa eu destacar aqui. Então, essa bolinha meio amarelada, desverdeada, é o hidrogênio. E aqui nós temos a água, H2O. O, H, H. Então, o oxigênio tem seus par de elétrons livres. Então, o que vai acontecer? Ele vai reagir com o ácido e aí vai acontecer o quê? O par de elétrons puxa para si, aliás, o oxigênio puxa para si os par de elétrons que estavam no oxigênio e o hidrogênio é doado para a água. Aí, forma o acetato. Então, nós temos aqui o ácido acético e aqui nós temos o acetato. Então, nós temos aqui o ácido acético e nós temos aqui uma base que é o acetato. Então, qual é o par conjugado? O par conjugado 1 é o ácido acético acetato. Nós temos também um outro par ácido base conjugado, que é o quê? A água e o íon hidrônio. Quando a água possui um próton a mais, nós chamamos ela de hidrônio. Então, qual é o segundo par conjugado? Par conjugado 2 é a água e o hidrônio. Por quê? O ácido acético é a substância que vai do H⁺ para a água. A água vai capturar esse H⁺. Então, a água para nós será a base. E o ácido acético é o nosso ácido. O ácido acético tem uma certa força ácida, que é baixa, mas o acetato possui uma força básica maior, porque ele vai conseguir capturar novamente esse próton. E esse par ácido-base frente ao hidrônio, que ele tem H⁺, ele acaba doando o próton para acetato, porque a água, comparado ao ácido acético, é uma base forte. E aí, se nós temos um par forte e fraco, então o que vai acontecer? Se ele é forte, relativamente, o hidrônio é fraco. E também, no par ácido acético-acetato, o ácido acético, ele é um ácido fraco, mas forma a base que ela é forte. Portanto, aqui nós temos um conceito completamente diferente de Arrinhos, porque, apesar de sair nenhum aquoso, as forças ácidas e básicas são relativas. Então, quando nós comparamos essa relatividade entre moléculas, nós temos os pares conjugados. Então, é assim que a gente tem esse tipo de comportamento ácido-base segundo a teoria de Broncedor. Nós temos também, dentro de uma substância, por exemplo, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é chamado de uma substância que é um floculante. Então, os floculantes são ótimos dentro da parte de tratamento de efluentes, porque ele permite arrastar, permite remover essas substâncias sem precisar adicionar outro composto, que não o alumínio. Então, nós podemos ter o hidróxido de alumínio na presença de uma base, formando o que? Hidróxido de, aliás, o aluminato de sódio. Então, esse ânion aqui é o ânion aluminato. E, como vocês puderam perceber, o aluminato absorveu esse OH que vem do hidróxido de sódio. E também nós podemos ter o mesmíssimo aluminato na presença do HCl, do ácido clorítico, formar o que? Um ácido, aliás, um cloreto de alumínio. Então, nós temos o mesmo hidróxido formando, agindo como ácido e agindo como base. Não necessariamente conforme o Arrinds mostrou. E olha só que interessante. O aluminato, ele é a substância que você tem um cátion alumínio com os hidróxidos ao seu redor. Então, como é que seria se a gente pudesse enxergar o hidróxido molecularmente, de uma forma microscópica? Como é que a gente conseguiria enxergar o hidróxido se aproxegando do hidróxido de alumínio? Eu fiz esse cálculo ontem e aqui eu mostro para vocês. Olha só que legal. Então, o hidróxido vai chegando dentro do centro do alumínio e aí ele se estabiliza. E o que é mais interessante ainda, né? O ânion OH- vai chegando mais perto e isso vai gerando uma distorção na estrutura do HLH3, né? Porque o hidróxido de alumínio, pela sua própria estrutura química, ele tem essa estrutura trigonal planar. Então, na presença da hidroxila, né? E ele tem uma carga positiva muito forte, né? Porque é um metal, frente a não metais. Portanto, ele tem uma carga positiva muito evidente. Essa carga positiva do alumínio, dentro do hidróxido de alumínio, acaba se enjeitando frente ao hidróxido. Porque o hidróxido tem uma carga negativa. E aí, forma o que? ALOH4- Portanto, mais uma vez, nós temos um comportamento ácido-base sem necessariamente termos um ácido. Nós temos aqui o hidróxido de alumínio, que tem, na verdade, um caráter ácido. Então, é interessante vocês perceberem isso, que nem sempre tudo em ciência é uma coisa que é rígida, rigorosa, né? A própria composição das coisas, a própria evidência experimental, ela acaba se colocando frente às nossas certezas, né? Então, é sempre interessante a gente sempre ter, sem ficar de boa frente a essas coisas, né? Às vezes, nem tudo é o que parece, né? Então, eu acho que são isentos bem claro de que a gente pode ter, não exatamente a título de exceção, né? Mas a título de regra, uma coisa que não é regra, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Mas está aí um negócio que eu também fiquei, ficou muito bonito. Deu um trabalhinho para fazer, mas deu certo, consegui pegar a mão, dá para fazer com bastante outras coisas, né? Muito bem, meus jovens, continuando. Qual é o conceito, dentro da classificação clássica de ácidos-base, qual o conceito mais amplo que nós temos, que seja mais amplo, inclusive, do que o conceito Lowry? É justamente o conceito de ácidos-base de Lewis, né? Então, Lewis, não considerando hidroxilas ou prótons, ele considerou agora densidade eletrônica, ou seja, ânions e cátions, né? Então, dependendo da densidade eletrônica dessas substâncias, Lewis desenvolveu sua teoria ácido-base. Então, substâncias ou compostos químicos que possuam um par de elétrons disponível, que ele chamou de par de elétrons doador, é chamado de base de Lewis. Enquanto que o composto químico capaz de receber esse par de elétrons, ou receptor de densidade eletrônica, é chamado de ácido de Lewis. Portanto, o aceptor de elétrons é chamado de eletrófilo, ou seja, que é afim ou tem afinidade pela carga negativa, enquanto que o doador de elétrons é chamado de nucleófilo, ou seja, tem afinidade pela carga positiva. E, voltando à animação anterior, nós temos claramente uma reação ácido-base de Lewis. Quem vai ser o nosso ácido de Lewis? O hidróxido de alumínio. Então, o AlOH3 é o nosso ácido de Lewis. E quem vai ser a nossa base? É justamente o hidróxido, a nossa base de Lewis. Isso é um negócio tão interessante que o conceito de Lewis de ácido-base é uma coisa que se aplica a muitas coisas que nós temos na natureza. Então, por exemplo, dentro da catálise química, ou seja, do estudo da aceleração das reações químicas, você pode utilizar ácidos ou bases de Lewis, que são compostos químicos, que têm deficiência de elétrons ou têm excesso de elétrons, que isso também vai influenciar como a reação química vai ser processada. Então, é muito interessante ver isso, porque um conceito tão simples e um conceito tão imediato, porque nós sempre estamos falando aqui sobre estrutura eletrônica, então, um conceito desse que é tão imediato tem consequências incríveis. É claro que o conceito, apesar da sua simplicidade, tem um, como diria o professor meu, tem um patrasmente. Então, tem um motivo de ser. Então, o motivo de ser é justamente a mecânica quântica, que é justamente a física e a química aplicados para o elétrico. Então, a modelagem eletrônica que existia àquela época permitiu que Lewis pudesse enxergar ácidos e bases como substâncias eletrofílicas ou nucleofílicas. Guardem muito bem esses nomes eletrófilos e nucleófilos, porque no futuro vocês vão utilizar bastante na química orgânica, certo? Um outro exemplo que nós temos de afinidade ácido-base de Lewis é a autoionização da água. Então, no que se trata a autoionização da água? A água sozinha pode formar prótons, H⁺ e H⁻. E como é que isso acontece? Dois mols de água formam um mol de hidrônio e um mol de hidroxilo. Então, o que acontece? A água frente à outra água. Então, o oxigênio tem dois pares de elétrons e o que vai acontecer é que a água vai colidir com o hidrogênio e vai roubar esse próton. E o par de elétrons da ligação vai para o oxigênio. E aí, forma o quê? Forma H₃O+, HHH positivo e OH-. Então, vocês estão vendo aqui uma dinâmica molecular mostrando como é que isso ocorre. Então, quem é o nosso doador de densidade eletrônica? É a molécula de água, porque tem par de elétrons sobre o oxigênio. E quem é o receptor desse par de elétrons? É justamente o hidrogênio da outra molécula de água. Então, nós temos o quê? Uma reação ácido-base segundo Lewis, né? Claro, podemos aplicar isso a outras substâncias. Nós falamos que isso é um conceito importante também para a química orgânica. E quando nós temos o quê? Nós temos uma coisa chamada de acilação de Friedel-Crafts. Então, o que significa dizer isso? Nós temos um anel aromático. Então, esse anel aromático, por um tipo de reação química, ele fica com uma carga positiva sobre o carbono. O que vai acontecer? Ele é um eletrófilo. Então, ele fica vulnerável para formar reações, para fazer ligações químicas. Então, o que vai acontecer? Você tem um grupo aqui, acila, que é o chamado HC3COO+. Então, o que vai acontecer se eu bem me lembro das orgânicas? Não, na verdade, é o contrário. Aqui é o nucleófilo. É porque tem par de elétrons. E, na verdade, quem vai atacar é o anel. Então, aqui é o nucleófilo. E aqui, sim, é o eletrófilo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o par de elétrons, que são os elétrons livres do benzeno no anel, vão estar disponíveis. E aí, eles vão atacar esse grupo aqui. E aí, vai formar um composto substituído. Vocês estão vendo aí na animação, que isso é um cálculo de DFT, mostrando como é que seria a parte da transição, né? Da fase de transição, ou seja, quando você sai do nucleófilo e vai atacar o eletrófilo, né? Então, seria mais ou menos isso que aconteceria. Então, nós temos, mais uma vez, um exemplo de uma reação ácido-base. Quem é a base, no caso, é o benzeno. O benzeno, ele é a nossa base e esse eletrófilo é o nosso ácido. Então, como vocês podem ver aqui, esse tipo de reação também, na verdade, o conceito ácido-base de Lewis é extremamente aplicável para a química orgânica também. E quando nós temos aí todas as teorias juntas, né? A gente pode resumir da seguinte maneira. Arrhenius é a menos abrangente de todas. Bronsted-Lowry é justamente a intermediária. E a maior de todas é a de Lewis. Então, nós temos Lewis que engloba Bronsted-Lowry e que engloba Arrhenius. Mas a recíproca não é verdadeira. Arrhenius não engloba Bronsted-Lowry que, por sua vez, não engloba Lewis. Certo? Muito bem, meus jovens. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que eu gostaria de perguntar. Por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Então, vocês, meus jovens, na aula que vem nós vamos falar sobre o equilíbrio ácido-base. Nós vamos dar a introdução de que seja um equilíbrio químico. Nós vamos falar das consequências das reações químicas no equilíbrio. Vamos falar também da escala de pH, de esbacidade em utilizando a teoria de Bronsted-Lowry. Vamos falar sobre isso. Soluções que acabam não variando o pH frente a algumas modificações que a solução tampão. Certo? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos aqui interromper na gravação.